Fala gurizada, tudo certo? Tomoble falando. Então bora iniciar a nossa saga aqui no Underground 2 com o nosso TSI. Um dos motivos, é claro, além de curtir muito o carro, inclusive T1, o objetivo era iniciar o Underground 2 do zero até o fim do jogo com um appzinho, fazendo todos os upgrades, é claro, algumas customizações eu não adicionei no mod, eu vou adicionando conforme for necessário, por exemplo, capô, aerofolio, essas coisas eu não adicionei, então talvez chegue um momento que a gente tem uma travada no game, porque além de ganhar as corridas a gente tem que aumentar o visual do carro, mas conforme o decorrer do game aqui da carreira a gente vai aperfeiçoando o nosso mod, até deixar de 100% customizável. Beleza, pessoal? Bora! Hey, hotshot, you're cleaning up out there. E aí? . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é? Ei, a festa está caindo! Eles querem o seu destino! Você vai chegar aqui rápido! Hello? Hello? Tudo bem. Eu só tive que cuidar de um... um problema. Então, pessoal. Seis meses atrás, sabotaram a gente. Estava ganhando tudo com o Skyline. E... perdemos o carro. E pelo que deu a entender agora, a gente está indo para outra cidade. E provavelmente é Bayview, que é a cidade do Underground 2. Eu pensava que você poderia mudar as coisas para ajudar a limpar a sua cabeça. Eu não posso dizer que eu te culpo. Ei, escuta! Quando você chegar em Bayview, minha garota, Rachel, vai te ligar. Ela te mandou a sua camada, está no aeroporto esperando. Agora é a sua garota, então, seja gentil. Boa sorte, mano. Até a próxima! É isso mesmo. A Rachel... testou o carro para a gente sair do aeroporto, lá em Bayview, que é o famoso 350Z. E... para a gente se acostumar com... com o game, né? para a gente sair do aeroporto. 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 Ei, se você não já não comprou, o que você está ouvindo é o sistema de mensagem de carro, ou seja, chamado ao SMS. Eu não sei se você está familiar com ele, então, eu instalhei para uso de primeira vez. Então, a gente recebeu um SMS local, ele é acrelado ao veículo, então ela está aqui basicamente explicando como é que funciona. Ela disse que quando a gente recebeu um ícone de um envelope aqui no canto esquerdo, quer dizer que a gente recebeu uma mensagem. Os ícones das mensagens vão pela cor e cada cor representa um tipo diferente de informação. Falando que as corridas também irão aparecer com ícones no topo do indicador de mensagem, e aqui algumas outras informações. Ela já explicou para nós também como é que funciona o GPS, que é o mapinha aqui do lado esquerdo, e pediu para a gente ir até a concessionária. Que ela está esperando a gente lá, até porque esse carro não é nosso. Aqui algumas informações, conforme a gente passa em cima desse ícone com I, de information, ele coloca algumas ajudas aqui para a gente. Esse aqui é da progressão e estado da carreira. Nada demais. E aí, Rachel, o que é isso? O Drill on the wire is, that there is some action brewing in fort Union l I have been able to pinpoint this exact location, but you should be able to find them without much problem. O my boys say some easy pickings, so I thought you might want it. Good luck, I'm out. Dando informações para a gente de algumas corridas, quando a gente passa esses ícones de informação, a gente ganha 25 dólares, vamos tentar que seja dólares em ouro. Eu estava comentando com vocês, pouca gente sabe, mas a gente não é obrigado a ir direto lá para entregar o carro, tem rachos para a gente fazer aqui para faturar uma grana extra, e também tem aqueles eventos ali. Tem uma corrida no circuito, e salve um gun, tem mais uma corrida escondida, que a gente pode fazer também, antes de entregar o carro, assim a gente já começa o jogo faturando. Então vamos embora, vamos começar com os rachos aqui. Ganhamos de primeiro, tranquilo. Falando que foi sorte. Falando que a gente vai estar com problemas com a rage, quando ela descobrir que a gente está usando o carro. Tem mais um? Estão três? Acho que a gente pode fazer com o carro dela. Durei que não ia conseguir passar. Olha! O cara bateu, primeiro tinha ficado verde lá em cima, depois voltou a ficar a laranja, o cara passou na nossa frente, vai ficar virando aqui. Agora atrás dele. De novo. De novo. Dá uma benção. Segundo racha concluído. Bom pompação no período. E só utiliza. Có prazer aqui? Quem tem necessário? Daí, né? Chega. Na verdade, gente. Ahá. Hum! Quem tem a verdadela dizendo? Tchau, tchau. A sorte é que ele bateu em algum carro lá atrás. Não. Vamos lá. E aí foi ali. Assumiram os oponentes do mapa. Beleza, esse é o nosso objetivo mesmo. Vou puxar as corridas agora. Tem um circuito e um spring. Bota isso aqui. Depois a gente pega aquela informação ali. E aí, o que você está fazendo com a Rachel Frye? Ah, você é uma pessoa que eu não ouviu. O que? Vamos apresentar o burnout. Olha aí o que tem do lado. Um upzinho. Ali, tem um bug já das rodas. Tem que ajustar. A posição delas está errada. Mas isso é tranquilo. Eu, inclusive, já até sei o que eu fiz de errado. Então, provavelmente no próximo vídeo já vai estar ajustado. Provavelmente sim, né? Mas é só para rodas que já foram modificadas. Aquela ali não é a roda original que vem do cabo. A roda original a posição está certa. O problema é só com essas rodas do jogo mesmo. Então, no próximo vídeo já vai estar ajustado o que está acontecendo. Eu vi que a posição do escape ficou certa. Que é outra coisa que eu já tinha colocado. E vamos ver depois a questão de para-choque e tal. Se eu vou precisar fazer alguma operação. Provavelmente sim, né? Fiz o básico só do mod. Mas está funcionando. É legal porque como é um carro novo. Não foi feito em cima de nenhum carro. Então, a chance de aparecer outros players aqui de IA do jogo. O NPC. Com ele é grande, né? Como é o caso ali. Então... Outro pôr de bola. Perfeito. A gente não perde nenhum carro. A gente continua com todos os carros e mais um up. Depois, na hora de... Quando a gente levar o carro da Rage lá para a concessionária. Vai dar para ver. Certinho. Mais de perto. Mais de perto. O up. É Impossible. Eu tenho mais uma NY богatada. Quer dizer, mano? O que é isso? Te fortunately? Tá pegando hoje. Tem fichão aqui. Tem um volta aqui. Não tenho uma cama toda nova. Veio que ele tá ficando impaciente, porque disse que ele se perdeu, porque até agora a gente não tinha outro papo E vai ficar mais impaciente ainda Tem mais essa corrida aqui e mais uma depois pra gente fazer Quem saiu pra nós já sabe que não é a Rachel né, tá zoando a gente que a gente tá aproveitando o carro dela Pra ver que aqui a gente tá na frente a gente vem pelo caminho maior aqui A gente se freia todo, vem naquele lado Próxima volta a gente vai pelo caminho mais forte Vou apertar a boca, a gente sabe que dá pra fazer isso Mas tem essa possibilidade de fazer os rashes e essas duas corridas e mais uma que tá escondida Se não me engano tem uma escondida, depois a gente vai procurar ela Acho que eu sei mais ou menos de onde que ela tá, então bora E aí 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 Peraí derrubar no guri Basicamente é uma volta ao redor da cidade aqui, do centro, como se fosse uma perimetral aqui. Usa pouco freio, pé no fundo sempre. O guarda início é tranquilo porque são duas voltas só, não tem muito estresse. Amém. Mais uma concluída E aí, cara, eu quero o meu carro de volta, você melhor saiba por aqui ou eu vou colocar a palavra sobre você, e isso significa que não tem mais raciocínio até que eu diga o que é, vá por aqui, agora! Mas nós temos mais uma ainda para fazer, mais uma corrida Eu tenho que achar ela, mas eu acho que é uma dessas ruas aqui, aqui, não deu outra Deu para entender praticamente nada do que o cara falou Entrou a corrida e o cara falando Mas é isso aí, eu lembrava que tinha uma corrida escondida A corrida curta, hoje é pequeno também A corrida curta, hoje é pequeno também Pegou bem no pentinho Pegou bem no pentinho Eu acho que não tem mais Eu acho que não tem mais Tem mais corridas escondidas Tem mais corridas escondidas Acho que era só uma mesmo Vambora Vambora Pode iniciar o jogo de fato Quase Aos poucos a gente vai voltando com as mães do game Vou pegar esse aqui que dá 50 É isso aí pessoal É isso aí pessoal Finalmente, onde você está com a minha corrida, hein? Não tem mais uma única marca Sam diz que você pode dirigir Talvez assim, mas você não está usando a minha corrida Use seu dinheiro para escolher um set de ruas Eu chamo você depois Ei, você finalmente pode substituir aquelas ruas que você perdeu A Samanta acabou ligada pelo seu pagamento Parece que finalmente aconteceu Pega uma corrida Eu vou ligar com você depois A Rachel pegou o carro dela de volta Falou que a gente pode rodar pela velocidade Mas não com o carro dela mais Então A Samanta parece que Fez a transferência do seguro do carro Pelo que eu não entender Que foi destruído Veio o seguro e a gente agora vai começar novamente Começar do zero Começar do zero Tem o UPTSI É isso aí pessoal Bora lá Tudo bem Agora que você conseguiu um set de ruas Volte para a minha garage E não se esqueça de procurar racistas Porque não tem nada acontecendo E não me deixe esperando novamente Vejo você lá Pode ser uma coisa subérflua Mas sempre tive Desde que comprei o UP Sempre quis colocar ele no jogo E aproveitei Não tinha mod Em nenhum lugar Então Fui atrás Estudei Vídeo para lá Vídeo para cá Fórum E está aí Está montado o carrinho É uma grande conquista Para mim Consegui sair um pouco da zona de conforto Para conseguir realizar esse feito Tive noções básicas de modelagem na época da faculdade E não adiantou de muita coisa E não adiantou de muita coisa Porque o softwarezinho que eu tive que usar para modelar É o Zmodeler 1 Antigo pra caramba Mas quando eu estava pesquisando E os tutoriais que eu encontrei Era sempre em cima desse Zmodeler Então Foi o que deu Para fazer E Deu certo Deu certo Não está 100% Mas em breve estará Então Para mim Um grande feito Compartilhando com vocês Um pouco dessa Dessa pequena história A指ante Estão Amos käyttlonal Quim Cgreat Quim 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 Ani Vídeo Quim 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 Você pode encontrar, se você conhece onde você procura. Drag, drift, circuitos, e mais mais. A cena é tão profissional, nós estamos rascendo em lugares que você não acredita. E com isso, vem uma oportunidade de serios de dinheiro. Bestes de tudo, há uma série de Invitatio-Only, chamado The Underground Racing League, para o Elite Driver, onde a coisinha e a prop, é off-the-hook. O que é necessário é o certo credo e o correto conexão. Lembre-se, essa é minha cidade. Você é um convite, então, o máximo respeito. Na trás da frente é Tommy. Ele é um vizade under-a-hook. Ele vai ligar você. Ei, cara, rachael sete isso para que você possa lidar o seu negócio da garageão. Ela sete um espaço para você. Vamos, eu vou mostrar onde você pode trocar suas rides. Aqui estamos, seu próprio espaço. é um espaço personal. Você pode colocar todas as suas partes e equipamentos aqui. Tem também algumas ferramentas na trás, para que você possa custom-tunar sua ride. É isso aí, pessoal. Esperei acabar essa introdução aqui na garagem. A Rachel, basicamente, falou que é ela que manda na cidade. A questão de corridas. Explicou todas as modalidades que temos. Circuitos, drag, que é a arrancada. aquela outra que é a Streetex, que é o circuitinho pequenininho, né? E Drift. E também falou do campeonato, que é o Underground Racing League, que é o que a gente precisa ganhar para passar para as próximas etapas. E falou que é para a gente ter o máximo respeito porque a gente é um convidado na cidade dela. Apresentou o nosso mecânico, que ela disse que ele é o mago, em questão de modificações. E ele falou para nós que podemos utilizar a ajuda dele para fazer as modificações aqui dentro da nossa garagem. Quando a gente compra as peças e upgrades, as vão estar disponíveis aqui para a gente mudar a hora que a gente quer. Basicamente é isso. Provavelmente vai vir mais um áudio explicando alguma coisa. Ei, por favor, eu esqueci de mencionar que tem muita ação na cidade de hoje. Eu coloquei as localidades de corrida em sua mapa. Vá lá e comece a fazer um nome para você. Então ela disse que tem bastante atividade acontecendo na cidade. Corridas e rachas. E é isso aí, para a gente aproveitar e começar a nossa carreira aqui. Mas é isso aí então, pessoal. Acho que é o primeiro vídeo. Tá ótimo, de introdução. Fizemos, vamos ouvir. Não sei se é um mecânico, mas mandaram um áudio para nós aqui, uma chamada, falando que quando tiver peças novas disponíveis, a gente vai receber um SMS e rápido para não acabar. Claro que não vai acabar, só falta falar do áudio. Mas é isso aí. Então, pessoal. Introdução do game com WebTSI finalizada. Encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então tá aí, ó. WebTSI já com algumas belas customizações feitas. Consegui colocar a iluminação no farol dianteiro, nas lanternas traseiras que antes não tinha. Colocamos também a placa Underground 2 atrás. E, claro, como falei, tem ainda coisas a serem feitas. Inclusive as rodas é uma delas, a posição tá errada. Aqui tá certo porque ela tá com uma roda original. Nesse caso a gente altere. As rodas do jogo vão ficar fora de alinhamento. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Desejo saúde e sucesso a todos sempre. Forte abraço. Forte abraço.